Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Que saudade né bola, quanto saudade Por que serve isso aqui se eu não estou ouvindo nada Não estou ouvindo nada, eu aumento aqui para você, vai gata Olha o som, teste, 1, 2, 3 Agora vai Caraca, agora sim moleque Está bonito o som, para você falar com a boquinha bem no microfone Caralho moleque Quem não gosta de falar no microfone Fazia tempo que eu não via você, puta que pariu E eu te mando mensagem, tu responde Que número meu você tem, vamos ver Vou te mostrar, se não for o teu, a gente vai divulgar do cara Você está mandando para a pessoa errada O telefone é, só o final Só o final 60 a 20 o final? Isto Já não é meu Vou ligar para ele Não, deixa Eu te passo o novo, cabeça Continua conversando aí, faça o de vocês, faça o de vocês Eu estava com medo de vir com o Diego também Porque eu acho que é o mesmo medo que você É, é, é O Brad vem com o Pateta, ele é um cara meio centrado A gente acha que você não Eu cheguei às 8 da manhã, irmão Eu estou super de boa Você é completamente charro Agora que a minha mãe não esteja vendo Você chegou às 8 da manhã As 8 da manhã Não, chegou da balada Da balada, da balada Você chegou 8 da manhã da balada Não, eu fui assistir o Pateta ontem no... Onde? Minhoca Minhoca, clube do Minhoca Ele está tocando lá Não, lá tem dois andares O Patrick fez Tem um andar de música E o outro andar de comedy O Patrick quer... Vamos marcar ele e vir aqui O Patrick é bom, é bom, é bom O Patrick é maravilhoso Daí o Minhoca até toda segunda A gente chamou o Bola, mas ele nunca respondeu Não, eu fui lá Onde nós somos, papai? O que é que você faz?